O D20 é legal, tudo bem, mas o F1000 é a versão brasileira do picape mais vendido nos Estados Unidos. Tem F1000 4x2 ou 4x4 e o diferencial autoblocante garante mais tração. O espaço pra carga é 20% maior. A suspensão Twin Eye Beam aguenta o tranco e deixa o F1000 mais seguro e confortável. E nem por isso ele custa mais. Valeu? Quando você compara, compra forte. Desculpa, gente. O Futsal do Douglas mudou. O Futsal do Douglas mudou? Plintagem no calcanhar. Plintagem no calcanhar. Área de tiro reforçada. Solado perfeito na batalha do Futsal. Novo Futsal Topper. Novo Futsal Topper. Novo Futsal Topper. O Futsal do Douglas. Um guerreiro nas quadras. Tá na hora de mudar o disco com maionese arisco. Maionese arisco é gostosa demais. Quanta coisa deliciosa a gente faz. Só que tão molho, tartar, molho rosê. Salada russa você vai ter. Tá na hora de mudar o disco com maionese arisco. O cookie, chis-dum, omelete e pão. Cada pé, carolina, cookie fio de tomarão. Batata frita, sushi, salmão. Com maionese arisco tudo fica bom. Tá na hora de mudar o disco com maionese arisco. Sábado à noite. Alvo Fred. Mas quem é aquele barulho? É bonitinha. Mas deve ser uma tábua. Não, não é uma tábua. Mas deve ser burra. Entrei em física. E aí, Lu, você conhece a minha irmã? Ah, irmã? Que lindinha. Quer roupa? Saia, pieza, abre o disco. Co! Puts da vontade, gente. Co! Fórmula 1 95. Oferecimento, maionese arisco. A maionese campeã é arisco. Ruffles. A batata da onda. Skol. O sabor da gente. Ford. Quando você compara, compra Ford. E novo Futsal Topper. O Topper do Douglas. O Topper do Douglas. Oofil. O Lucas. O Mafo. E aí,polar autora. O匹. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto